Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dos territórios municipais e perspetivadas para o tempo. Hoje temos aqui a inauguração de quatro novos pavilhões, três dos quais já arrematados pelas empresas locais. As empresas vão ver, tal como concluíram noutros locais, que estas novas condições de trabalho não só propiciam mais vantagens económicas, como propicia uma cultura de empresa também muito superior ao que outras circunstâncias, visto que uma coisa é trabalhar nestas condições agradáveis de limpeza e de sanidade, outra coisa é estar espremendo no meio de um local urbano. A CIDADE NO BRASIL